Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Você já ouviu falar em objetos que só ao tocar você pode morrer? E quando este objeto é um livro? Pois é, hoje vou falar para vocês sobre um livro sombrio que ao tocar a pessoa morre. Então antes de falarmos sobre este assunto, eu quero pedir a você para que se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. O livro atualmente encontra-se protegido na Universidade de Michigan, no segundo andar da Biblioteca Burr, nos Estados Unidos. De acordo com a história deste livro tenebroso, quem o toca vai a óbito. E que livro é este? O famoso Shadows from the Wars of Dead, traduzindo Sombras das Paredes da Morte. E uma pergunta que não quer calar, por que ainda não destruíram esse livro macabro? E a resposta é a seguinte, o livro tinha mais de um exemplar, quase todos foram sim destruídos. Porém, como o homem é bicho curioso e dada a relevância histórica do livro, foram guardadas quatro cópias dele no mundo todo. Cópias estas que estão guardadas em lugares secretos para que ninguém possa tocá-las. Uma das cópias é a que está na Universidade de Michigan. O que se sabe é que todos os livros estão selados em um recipiente e que para lê-lo você precisa usar luvas de proteção especial, evitando assim qualquer contato com a pele. E o que aconteceu que tornou este livro tão perigoso? O autor da obra, Robert Kedzie, em 1874, apresentou um ensaio que mostrava papéis super venenosos. Sua maior preocupação, na verdade, era o uso dos papéis de parede das casas. Depois de pesquisar e analisar diversos casos, Robert percebeu que entre eles estava o de uma menina de nove meses de vida. O seu quarto tinha papel de parede e a saúde da menina andava péssima. Ela sentia muita febre, dores no corpo, dor de cabeça e feridas abertas no corpo. Fizeram um teste com a menina, a tiraram de casa por uma semana. Depois que ela saiu de casa, ela melhorou. Mas depois que voltou para casa, a menina adoeceu novamente. Foi então que Robert foi a fundo com sua pesquisa e descobriu que o papel de parede do quarto da menina tinha níveis altíssimos de arsênio. Por este motivo, quem toca no livro morre. Robert resolveu escrever esse livro e o mesmo possui 86 amostras de papel de parede com altíssimos níveis de arsênio. Robert sabia dos perigos, mas ninguém sabia que o arsênio podia ser letal. As amostras de papel de parede do livro derrama partículas de poeira que contém arsênico, que quando inalado ou ingerido ou apenas tocado, leva a pessoa a óbito. O prefácio do livro explica todos os perigos do arsênio. Após a morte de uma leitora, quase todas as cópias do livro foram queimadas, restando apenas as citadas anteriormente neste vídeo. Para variar, algumas pessoas afirmam que este livro guarda sim alguma maldição. Há quem afirme que o autor havia feito um pacto com o diabo para que este livro se tornasse especial. Bom, se isso é verdade, não se sabe. Mas que ele se tornou um livro especial, isso não temos dúvida. Você já havia ouvido falar na existência deste livro? Sinistro, não é mesmo? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos e já deixe o seu gostei para ajudar este canal a crescer. Um beijo e até mais, medroses e medrosas! Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.